Então pessoal, segundo Amaury Rivera, o meteoro cairá no Caribe bem próximo a Porto Rico e o impacto gerará uma onda que afetará praticamente toda a América, parte da África e Europa. Praticamente o litoral desses países serão varridos por ondas gigantescas, terremotos e explosões de vulcões. Será um acontecimento apocalíptico. Agora prestem atenção aonde está localizada a Nova Zelândia. Esta está a uma distância, podemos dizer assim, bem segura em relação ao local aonde haverá a queda deste asteroide. Está aí revelado então, por que os milionários e famosos estão construindo seus bancos naquele país. Isso nos leva a crer que muita gente tem essas informações privilegiadas. E como sempre, nós é que sofreremos com toda esta destruição, que está por vir. As evidências estão aí. Cabe agora a cada um de nós nos prepararmos para o que virá. Por enquanto não sabemos ainda o dia nem hora desta catástrofe. Mas vamos ficar em alertas, pois quando tudo isso estiver próximo, haverá sinais. Tchau. 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 Tchau.